O Bich Bovente Fala galera, beleza? Galera, eu estou trazendo o vídeo do Desafio da Falta 2 Eu fiz um com a bosta, não sei como é que tem o vídeo da Soul Like Esse foi o 2, ficou participando do meu primo Fala galera, beleza? Como ele falou, Desafio da Falta 2 Porque lá, embaixo da casa dele, ficou bem ruim o vídeo Um lugar bem ruim, o que nós estamos trazendo aqui no campo Campão top Aprecinta e campar Quem começa no gol? Vai lá Eu vou começar no gol, né? Duas chances ou três? Três chances Três chances galera E vamos lá Quem fazer quatro faltas, campeão e o que perder, tomar aquela bolada Vai lá Tá perto da esquerda, ele tá parado Cagado galera, está um bom travessão Galera, agora vai ser gol Nossa, que bosta Ai, filha da mãe Galera, foi pra fora, dá muito gol Ai, de novo pra fora, meu Eu vou pegar, vou pegar as trinta Galera, eu tenho Esse vídeo ele começou um pouco mal Vamos ver se eu começo bem Vamos ver Comecei bem mal Comecei no meio, então Mike Patrocínio, né? Patrocínio, patrocínio Nossa galera, tô começando Comecei, ó Super mal Nem bem Nem mal Foda-se Super mal Super mal Comecei Não consegue, né? Comecei Muito mal Toma, você também não fez nenhum gol, então Galera, vou fazer uns três Fica boa a minha A minha Pra eu ficar bom Na competição Errou Segundo, galera Segundo Vamos fazer É burro, cara Que loucura Não, velho Não, galera Melhor Só não trabalhei Tirei Toquei um pouco Mal a bola Mas tudo bem Galera, eu tenho Que fazer esse gol, galera Sentiu, né? Tô buscando muito mais Não sei Agora, galera Agora são as minhas chances De fazer gol Errou Comecei muito mal Na verdade, isso aí é a segunda rodada Então Segunda rodada Já mal de novo Doeu mais o pé Do que foi O clube mais forte Não sei Batimos alto Agora vou bater bem Errou Errou Bate bem Isso aqui não foi gol Então Não foi muito bom Agora é As minhas três chances Rui, irmão Não sei, né? Vai até dois Vai até dois Ninguém vai fazer Ninguém tá fazendo Nenhuma falta Vamos lá, galera Até dois Fazer um gol Acertou Miserável Morri, galera No cantinho No cantinho No cantinho No cantinho Mas eu não vou Esse sol Tá de matar Hoje Traz o que eu fiz agora E ele perder as dele Já ganhei Vou dar uma ladinha Eu tenho um gol Vai vir E ele vai vir E ele vai vir Só que foi no meio E daí não tem como dar gol Vamos lá, galera Vou pular Opa, que beleza O desafio da travessão foi mais mal que isso aí Pra tu ver a minha situação do jogo Galera, já chutou a primeira, mas não fez Partiu, Cocu, até a esquerda Ele tá parado Faltou, faltou Faltou, faltou Por pouco que essa bola não entre no jogo Galera, vocês viram, né, Galera? Quando eu falo que vão se jogar na bola, vocês vão ganhar Nossa, a situação é tão top que o goleiro tem que pegar a bola Vamos lá, galera, vamos pegar de novo Vamos lá Uau, já pode ver que ele deu uma palha aqui Galera, vou falar a verdade Eu peguei meio mal, peguei mal Meio que torci quase o meu dedinho, mas Tô jogando Eu tenho que fazer um, Galera Fazer um, Galera Vez, ainda tinha que fazer um Vamos lá Começar com a gravetinha Errou Galera, eu tô muito cansado Galera, eu tô muito cansado Eu acho que ele não vai fazer Falta um, Galera Ai, que burro Tá zero pra ele Desculpa o barulho, o que? Tá passando muito barro Galera, eu tô jogando aqui Pressão, altitude, negócio que é difícil Tô cansado pra cacete É foda, mas roubo É foda Mas roubo Não faço, mas não como também Mas também eu fui roubiado Também foi um tantinho Não tinha como pegar É Tentei, mas roubo Agora vai Agora entra no bolo Não Bota o replay aí no vídeo Nossa Que cagado Eu tinha pensado que tinha entrado, mas Passou raspando Ai, que burro Tá zero pra ele Vou fazer um agora Fazer um agora Agora vai Agora a bola vai entrar Galera Vou fazer o meu segundo agora Que tá complicado Vocês viram a defesa que eu fiz, né? Foi doido? Humilhante, vamos até três Vamos até três, galera Vamos até três Vamos até três Vem ter mais duas chances, então A galera ficou com o meu erro Não erro Ficou muito aguentado Eu não criei do lado com o mesmo bolaço Já tava adiantado Então vamos ficar mais atrás Uh, meu amor, eu peguei de mau jeito Cheguei de mau jeito A minha mão Agora eu faço Não é por causa da mão que eu vou perder Eu vou fazer Agora eu faço Bati mais ou menos no meio, então Agora nunca vai entrar Tô batendo muito mal Tô batendo no meio E meu dedão tá meio escroga, né? Deve ter que bater com o peito Uh, meu dedão Galera, tô numa situação Não sei Com câmbria Dois, dedo machucado É top, é top Por pouco, por pouco Se ele fizer um, ele ganha E eu tomo bolada Como sempre Vamos, galera O cara não tem confiança, meu Já tá querendo bolada Errou Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Galera Última falta Decisiva Se não, outra rodada Não Galera, agora a rodada vai ser duas chances Que tá muito longo Vamos uma chance Vamos uma Alternada Alternada pra ficar Mais top o vídeo Então vai Bota o reflê de novo Bota o reflê de novo Não Bota o reflê Essa bola eu tirei pros olhos Não, eu chamei a ajuda de Jesus Cristo Pra tirar essa bola e falar Me ajudou lá do céu De novo A gente tá longo então Deixa eu acertar, né Vamos ver se eu ganho Acertar, defender e acertar E as que foi defender e acertar Galera Vou tentar fazer suado Cansado Molhado E outros bichos Galera Tô muito cansado Qual vai ser a meta aí A meta vai ser 10 likes Esse vídeo Ficou cansado Galera Dê like Cansativo Morrendo Galera Se inscreva Ativa o sininho Dê like Até mais Até mais Tchau Tchau